Ai gente, o meu lago ficou verde, eu não sei o que eu faço Gente, ficou verde, a água tá super verde Ai Deus, como que pode? Assim Mas nós vamos resolver o problema, né? E o nosso lago, gente, ele deu algas Gente, algas Ó, faz com que a água fique verde Mas você não vê elas, porque elas são microscópicas O aquarista que tem aqui na cidade Ele disse pra nós que é normal ficar assim Gente, eu fiz o lago porque eu quero ver os peixinhos, né? Além do barulhinho da água, eu quero ver os peixes E com a água dessa cor, o lago fica muito escuro Eu não consigo ver os peixes Então eu fiz o pedido, porque aqui não tem pra vender aquela lâmpada, né? Senão eu mesmo ia fazer o filtro UV, né? Porque aqui tem os dois filtros caseiros, né? Mas eles servem pra filtrar, no caso, os dejetos, né? Dos peixes, né? O sucozinho, a sujeinha que fica na água Ele filtra isso Mas as algas, elas são microscópicas Então elas passam E elas proliferam também Porque o meu lagoinho, ele ficou muito no sol Aí ele disse pra nós colocar um sombrite que ia melhorar Colocamos um sombrite, gente As plantas até não estavam gostando muito desse sombrite E não resolveu o problema Então eu não queria colocar o filtro UV Porque diz que ele mata também um pouco da biologia do lago E eu não quero jogar água fora Porque tem muitos filhotinhos Tem muitos alevinos Aqui na... No laguinho Então assim, os peixinhos, eles estão procriando Então quer dizer, o lago deu certo Agora o único problema é resolver o problema das algas Então assim, quando eu for instalar o... Quando chegar o... O filtro, né? O UV Aí eu vou mostrar pra vocês, né? Nós instalando o filtro, tá? Eu comprei só um de 30 watts E comprei uma lâmpada reserva Que no caso eu posso fazer outra É muito cara a lâmpada, gente É 95 uma lâmpada Que eu comprei, né? É UV Aqui na cidade não tem pra vender Então eu tive que pedir pela internet Aí eu comprei um filtro pronto já Que tava numa promoção Mais a lâmpada UV Que é no caso uma reserva Caso a outra queime, né? E eu ocupe ela Se no caso um filtro só não estiver resolvendo Aí eu vou colocar um filtro UV nessa fonte E o filtro UV na outra fonte Porque, gente, eu não quero um lago verde Pra mim ficou sem graça Não tem, eu consigo ver alguns peixes As cartas que ficam no fundo da água Eu não consigo ver elas Só quando a gente vai colocar a comida aqui Que elas vêm, mas É muito rápido E aí Assim É bom também você colocar as plantas aquáticas, gente Eu não tinha encontrado aqui na minha cidade As plantas aquáticas Aí eu consegui De duas espécies Que eu coloquei aqui Mas É só poucas mudinhas Então assim não vai fazer diferença, né? Na questão das almas E Como vocês estão aí Acompanhando o lago Desde a construção O orquidário Eu estou fazendo uma mudança no orquidário Depois eu vou mostrar pra vocês também E Eu quero dizer pra vocês Que Vocês são muito importantes na minha vida Sabe? Vocês são pessoas muito especiais Sempre está aí no canal Está comentando São comentários maravilhosos Então assim, gente Eu quero dizer também Que muitas vezes Eu não recebo comentários de todo mundo Porque às vezes o YouTube Coloca lá como spam Dependendo do que está escrito Aí eu não recebo Aí tem gente que reclama Que eu não respondo Mas às vezes eu nem sei O que a pessoa perguntou Tá? Então assim Aqui a vegetação Olha Como que está, né? As plantinhas De perto do lago Cresceram bastante, gente Aqui tem as mini rosas Que eu plantei aquele dia Olha Que eu mostrei pra vocês Eu plantando Olha como que elas estão Já está na hora De eu tirar os botões aqui Dessa Pra elas terem mais rosas Se não tirar a força delas Se deixar Isso foi uma seguidora Que me deu a dica Ali está a rosa do deserto Destaca Ali tem a Orquídea bambu E olha o sombrite, gente Que nós colocamos Em cima do lado Esse sombrite aqui é 100% Então assim Não resolveu nada O problema das algas Olha a cor do lado Olha o cara No lado verde Né? Aí aqui está a vegetação Em volta Olha Eu estou super amando Olha as rosas do deserto lá Com aquele pedaço Da parede, gente Que até hoje eu não pintei Tenho que comprar A calpa pintar Aqui, olha Ali está o citorpódio Já está começando A amarelar as folhas Que eles sempre ficam assim Amarelam depois Aqui tem mais uma plantinha Ali o arbusto Olha como que cresceu Ali, gente São as pequenas Olha Do outro lado Do lado, né? Nesse pau aqui, ó Tinha antena parabólica Que acho que aparecia Em alguns vídeos Aí eu coloquei aqui Olha Está com o botão A orquídea Eu falo bambu Aí aqui eu coloquei Uma cataceto Coloquei tudo O cataceto aqui, ó Na madeira Do lagu Da madeira E porque assim Essa madeira aí A gente resolveu Deixar ela aí, né? Nós ia tirar a antena Mas aí eu queria fazer isso Colocar a cataceto Porque elas gostam do sol Olha pra vocês Vê quanta água Vê aquele peixinho ali Olha que gracinha Ele fica por cima ainda, sabe? Gente, mas tem muitos filhotinhos Nós só tirar a água O que vai acontecer? É... Tem também os... É... Os telescópios Que eu acho que Eles iam criar Sabe porque ele estava muito buchudo A fêmea, né? Muito buchudinho E eu acho que ela colocou os ovinhos Sabe? Então se eu tirar a água do lago Pode ser que esses ovos Vão junto Então aí eu não quero perder, né? Então olha aqui Dá pra ver algum O telescópio O telescópio Vamos ver Aí aquelas plantinhas ali Eu fui a minha filha Que trouxe pra mim Foi essa que eu consegui Ela foi no spit E achou essas aí Aí eu coloquei por cima Aquela linha engraçada Ela parece até uma circulenta Ó... Ela já tá soltando mudinhas também Então... E essas plantinhas aquáticas Diz que é bom Para as algas Então olha a planta da fonte Gente, eu tenho até que tirar um pouco ali Daquela planta Que ela cresceu demais Ai gente Mas olha É muito gostoso Muito gostoso mesmo É muito gostoso É muito gostoso